O Rivaldo começou a trabalhar cedo, aos 14 anos, aos 18 com carteira assinada. Hoje, ele tem 32 anos de contribuição. No regime atual, já poderia se aposentar daqui a 3 anos. Com a mudança das regras, ele vai ter que esperar mais 6 anos. E depois, mesmo que continue trabalhando, a empresa não tem mais a obrigação de recolher o FGTS dele mensalmente. Aquela poupancinha vai acabar. Eu estava ansioso por isso, eu estava praticamente contando com isso. Contando com as minhas férias com a aposentadoria, assim, trabalhando, mas tendo uma renda extra. A sensação que as pessoas têm é de que vão morrer e não vão se aposentar. E, de fato, para receber 100% do benefício, o trabalhador terá que contribuir por 40 anos. Essa turma jovem aqui, por exemplo, tem, em média, 5 anos de contribuição. Ou seja, mais 35 pela frente, trabalhando. E não é só isso. Ainda tem a idade. Homem tem que ter, no mínimo, 65 anos. E mulher, 62. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 20 anos. Para receber, 60%. Não é integral, não. Mas ninguém vai receber menos que um salário mínimo. É o piso. A idade de aposentadoria do homem e da mulher rural passa para 60 anos. Professor também. E só com o mínimo de 30 anos de contribuição. Ou seja, não é só a sensação, não. Vai demorar mais mesmo para todo mundo. A aposentadoria passa a ser um mínimo para você, entendeu? Você vai continuar trabalhando, mas aqui vai ter aquela renda mínima ali da sua aposentadoria. Mas como renda mínima mesmo. Um extra. Jamais a renda principal. Não, jamais a renda principal. Apenas um extra mesmo. A pauta da reforma da Previdência esfriou um pouco. Por causa do estranhamento entre Bolsonaro e Rodrigo Maia. Mas a advogada acha que isso pode abrir margem para mais discussões antes da aprovação. Agora a Câmara já faz exigências para que a reforma seja pautada. Já pediu para que se tirasse o BPC, os benefícios dos rurais também não fossem incluídos na reforma. Então já está começando a fazer exigências. Coisa que antes, no cenário anterior, já não fazia essas exigências. Um ponto que não deve ser alterado mais é que quem ganha mais vai pagar mais. Apesar de me impactar, eu não vejo como ponto negativo. Eu vejo mais num aspecto geral, num cenário geral, de algo democrático. que vai me impactar, eu vou ter que aceitar, mas de certo modo vai diminuir de outras pessoas que provavelmente vai melhorar a situação financeira delas também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.